Bom dia, boa tarde, boa noite, meninos e meninas de Frega de Santana, nosso querido quarto ano. Vamos para mais um momento de aprendizado. Que tal iniciarmos a aula movimentando o corpo com brincadeiras que divertem crianças africanas e indígenas? Prepara um lugar aí no quintal da casa ou na varanda para a gente brincar, tá bem? Se interessou? Então venha para a aula. Na aula de hoje nós falaremos sobre brincadeiras indígenas e africanas. As brincadeiras africanas. Herança africana nas brincadeiras da criança. Para vocês que achavam que quem contribuiu para a cultura afro-brasileira foram só os adultos, engano seu, as crianças também participaram disso. Hoje nós utilizamos muitas brincadeiras que nos foram herdadas, né? Dos africanos. E para compreendermos melhor, precisamos relembrar o que são a diversidade cultural do Brasil, está fortemente ligada à cultura africana e foram transmitidas crenças, costumes e religiões. Com as crianças também não foi diferente. Como eu disse para vocês, as crianças também deixaram uma herança cultural, que foram o que? As brincadeiras. Será que você já conhece ou vocês já vivenciaram algum tipo de brincadeira africana? As brincadeiras que vocês irão ver agora precisam de poucos recursos e são mais conhecidas do que você imagina. Vamos conferir alguma delas? Pícola ou pega-pega? Vocês sabiam que esse tipo de brincadeira é herança africana? Como é que é essa brincadeira? Esse jogo é chamado na Bahia com o nome de Yorubá Pícola ou pega-pega, né? O grupo escolhe quem vai ser o pegador, os participantes correm livremente enquanto o pegador tenta pegá-lo. E quando isso acontece, quem foi pego vai ser o próximo pegador. Então, pega-pega ou Yorubá Pícola é um tipo de brincadeira africana. Vamos conhecer mais uma? Barra-manteiga. Esse jogo, essa brincadeira também é bastante divertida, né? O grupo é dividido em dois, aí onde se deve traçar uma linha com mais ou menos cinco metros de distância uma da outra. Os dois grupos se posicionam atrás da linha, todos devem estar colocados com a palma da mão assim, ó, voltada pra cima, certo? Os braços dobrados na altura da cintura. O jogador bate nas mãos dos jogadores, vai bater nas mãos dos jogadores, levemente, até que ele escolhe um dos jogadores, né? Uma das pessoas e ele vai bater mais forte. O jogador escolhido deve persegui-lo na tentativa de tentar pegá-lo. Entretanto, não pode ultrapassar a linha do adversário. À medida que os jogadores forem sendo pegos, eles vão ser aprisionados no time oposto e ganha quem aprisionar o maior número de adversários. O nome dessa brincadeira é Barra-manteiga, também uma brincadeira africana. Vamos para mais uma. Chicotinho queimado. Quem é que nunca brincou de chicotinho queimado? A Pro já brincou muito na infância dela. Tinha até uma musiquinha, né? Chicotinho queimado, vale dois, cruzado. Quem olhar para trás leva a chicotada. Isso. Esse é um jogo de roda, né? Fica ali, ó. O jogo de roda e corrida onde circula um chicotinho que é arremessado nas pernas de quem perde o jogo. Como a brincadeira é a crônica da vida, presume-se que essa brincadeira de alguma forma é alusiva aos castigos atribuídos aos escravos. O que caracteriza a brincadeira africana é a forma livre de brincar. Então fica ali um círculo, todo mundo sentado e uma pessoa fora do círculo, de pé, né? Ela vai colocar o chicotinho ali atrás de alguém e aí vai cantar musiquinha. Chicotinho, queimado, vale dois, cruzado. Quem olhar para trás leva um chicotada. Aí depois que escolher esse jogador, a pessoa que estiver com o chicotinho vai levantar da roda e vai correr atrás dessa pessoa que está fora da roda. E essa pessoa vai ter que chegar primeiro no lugar para poder sentar ali. E ali começa novamente o jogo. Ai, que saudade, que vontade de fazer uma roda bem grande com vocês para a gente fazer essa brincadeira. Escravos de Jó também é uma brincadeira africana. Tem até a musiquinha, né? Escravos de Jó jogavam cachangar. Tira, põe, deixa ficar. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Escravos de Jó também é uma brincadeira africana. É uma brincadeira de roda, guiada por uma santiga bem conhecida, cuja letra pode mudar de região para região. Para brincar é preciso, no mínimo, duas pessoas. Todos têm suas pedrinhas e no começo elas são transferidas entre os participantes, seguindo a sequência da roda. Depois, quando os versos dizem tira, põe, deixa ficar, todos seguem a orientação da música. No verso guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. A transferência das pedrinhas é retomada até chegar ao trecho zigue-zigue-zá. Quando os participantes movimentam as pedras que estão nas mãos para um lado e para o outro, sem entregá-las a ninguém. O jogador que errar, ou que erra os movimentos, é eliminado da brincadeira até que surja um novo vencedor. Um único vencedor, né? Na verdade. Então, ali a gente vai fazendo movimento com as pedrinhas. Vocês podem fazer com pedrinhas, podem fazer com um copo descartável ou um copo normal de plástico, né? E aí, cada um com um e vai passando ali conforme tá a musiquinha, né? Estravos e Jó, jogavam cachangar. Aí, ó. Tira, põe, deixa ficar. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Tá aí mais uma brincadeira africana. Pular corda. Quem é que nunca pulou corda? Nossa, já brinquei muito de pular corda na minha infância. Preferida pelas crianças, tanto na versão tradicional, quanto nas versões diferenciadas, em que a brincadeira é guiada por uma antiga. Além de ser divertida para o lazer, é uma atividade excelente para exercitar o coração e a coordenação motora. Pode ser praticada tanto individualmente, né? Que tem aquelas cordas que você pula sozinha ali, individualmente. É quanto em grupo, quando duas pessoas seguram as pontas da corda, né? E movimentam o instrumento para que um ou mais participantes possam pular. Quem esbarrar na corda sai da brincadeira. Ou simplesmente perde e continua. Pular elástico ou show da xuxa, né? Quem nunca pulou elástico, o elástico também é uma brincadeira africana. Para brincar, basta separar pelo menos dois metros de elástico. Aqueles elásticos de roupa, né? Dá um nó ali. E é necessário ter no mínimo três participantes, porque duas irão segurar o elástico e a outra irá pular. E assim a gente vai alternando, né? Uma vez uma, uma vez outra. Mas tem que ter no mínimo aí três participantes. As duas crianças que vão segurar o elástico ficam de pé, frente a frente. E colocam o elástico em volta do tornozelo para formar um retângulo. Daí o participante, da vez, faz a sequência de saltos. Pula para dentro, sobre, para fora do elástico. Tentando completar a tarefa sem tropeçar. O grau da dificuldade aumenta ao longo da disputa. O elástico ainda deve subir do tornozelo para o joelho, do joelho para a cintura, tronco, pescoço. Dependendo da altura das crianças. O jogo vai ficando impraticável. Mas é o desafio que estimula a brincadeira. Então, primeiro começa ali, ó, no tornozelo. Vai para o joelho, aí vem para a cintura. Vai para o ombro, pescoço, né? E assim por diante, né? Para dificultar mais ainda a brincadeira. Para ficar mais desafiadora. Essa também é um tipo de brincadeira africana. Amarelinha africana. Quem é que sabe brincar de amarelinha africana? É uma amarelinha diferente. A gente conhece aquela amarelinha, onde a gente enumera, né? Que você vai de uma perna, duas pernas, uma perna, duas pernas, pulando a brincadeira. Que é a amarelinha tradicional, né? Onde a gente coloca, em primeiro lugar, terra. E outro lugar, céu. Aí, enumera de 1 a 10. Quando você chega lá no 10, você chegou do céu. Você é da terra e do outro céu, né? Já a amarelinha africana, ela é diferente. Ela é feita com 16 quadradinhos, né? Vai formar aí um quadrado maior. Pode brincar uma pessoa só, duas pessoas, três pessoas. E essa brincadeira tem um grau de dificuldade. Ela vai aumentando no grau de dificuldade. Principalmente se tiver mais gente brincando, né? E para vocês entenderem como é que é essa brincadeira, Vamos ver um vídeo aí da amarelinha africana. Vamos lá? Oi, gente! Tudo bem? Nós, os professores de educação física, nos reunimos para fazer uma atividade bem legal essa semana para vocês. Nós decidimos fazer a amarelinha africana. Existem algumas variações, alguns níveis de dificuldade para que todos possam participar. O interessante é você participar com a sua família. Para montar a amarelinha africana, você vai precisar desenhar um quadrado dividido em 16 partes. Você pode usar fitas colando no chão. Você pode usar toalha de banho, toalha de rosto, alguma peça de roupa. Você pode fazer através de folhas que tenham um espaço entre elas para fazer a demarcação. Use a sua criatividade. E não esqueça, convida a sua família para brincar com vocês. Tchau, galera! Beijos! Minuê, Minuê, le gusta la dança, la dança Minuê. Minuê, Minuê, le gusta la dança, la dança Minuê. Minuê, Minuê, le gusta la dança, la dança Minuê. Minuê, Minuê, le gusta la dança, la dança Minuê. Minuê, Minuê, Le gusta la dança, la dança minuê Le gusta la dança, la dança minuê Minuê, minuê, le gusta la dança, la dança minuê Le gusta la dança, la dança minuê Minuê, minuê, le gusta la dança, la dança minuê Minuê, minuê, le gusta la dança, la dança minuê Minuê, minuê, le gusta la dança, la dança minuê Mino é, me gusta la dança, la dança mino é. Nós vimos aí o vídeo da amarelinha africana. Eu desafio vocês a fazerem um vídeo também brincando de amarelinha africana. E quero ver aí quem é que vai acertar esse jogo, essa brincadeira africana. Nós iremos agora falar sobre as brincadeiras indígenas. Para você que pensou, só as crianças africanas que deixaram aqui a sua cultura em relação às brincadeiras. Os índios também deixaram brinquedos e brincadeiras. Através de brincadeiras, as crianças indígenas aprendem várias coisas, como caçar, pescar, plantar, fazer panelas de barro, trançar cestos e outras coisas mais. As crianças sempre acompanham seus pais nessas tarefas, nas aldeias. As crianças brincam com seus animais de estimação, cachorro, arara, macaco, coati e papagaio. Muita farra nos banhos de rio e nas corridas pela mata. Aprendem muito com as histórias contadas pelos índios mais velhos e sobre os animais e plantas. Origem do mundo, além da própria história do seu povo e de seus costumes. E dentre essas brincadeiras, a gente tem um brinquedo, também indígena, que é a peteca. Como é que se brinca de peteca? Atire a primeira peteca. Quem nunca brincou de peteca, não é mesmo? A brincadeira que é muito popular em todo o país tem origem vígena. A brincadeira consiste em utilizar um objeto com a base arredondada, geralmente de borracha, né? Ou então se faz a almofadinha ali com panos, tecidos. E uma extensão feita de penas, né? Por penas. A ideia é arremessar a peteca para o outro jogador como se fosse um jogo de vôlei. O objetivo é fazer com que a peteca não encoste o chão pelo maior número de tempo que conseguir. Então fica ali, ó, um jogando para o outro como se fosse um jogo de vôlei. Outra brincadeira indígena é a corrida do saci. As corridas são muito famosas por testar a velocidade dos competidores. E elas estão presentes em diversos campeonatos ao redor do mundo, inclusive até nas gincanas das escolas, né? A gente faz, às vezes, essa corrida do saci, a corrida de um pé-sol. Para tornar a brincadeira ainda mais divertida, os indígenas aprimoram a corrida e se inspiraram em um personagem muito famoso no folclore brasileiro, que é o saci-pererê. Você já deve até imaginar como essa corrida vai acontecer, certo? O objetivo é só correr pulando de um pé só com um saci e chegar primeiro ao local indicado. Quem quiser chegar primeiro, né, ganha a corrida. Temos também a brincadeira arco e flecha. O arco e flecha é uma arma indígena muito usada para as caças. Porém, podemos transformá-los em uma brincadeira. Basta que se desenvolva um arco e tenha em mão um arco e flecha. O alvo poderá ser numerado e ganha quem quiser maior pontuação. Ou poderá também ser feita competição de quem acerta o alvo, né? Vocês colocarem um alvo, por exemplo, uma árvore, né? Ou uma garrafinha, garrafinha pet, né? A uma distância e tentar acertar ali com o arco e a flecha. É uma brincadeira também indígena, né? E tem outra brincadeira indígena, que eu não sei se vocês conhecem, que é o gavião e os passarinhos. E para quem não conhece essa brincadeira ainda, nós iremos aqui apresentar um vídeo para vocês, para vocês entenderem como é que é a brincadeira do gavião e o passarinho, tá? Vamos lá? Olá, crianças. Vou explicar um pouco sobre a brincadeira gavião e passarinho. Uma brincadeira indígena muito rica, por nos lembrar da natureza, dos animais. Bem legal. Então, primeiramente, se você tiver uma árvore no quintal, já dá para aproveitar essa árvore e brincar. Quem são os passarinhos, né? Por exemplo, o legal dessa brincadeira é três pessoas, já tira quem é o gavião e dois passarinhos. Não vá subindo nos galhos, né? Que brilhoso, tudo. Então, se tiver uma árvore, encostar nela. Encostou nela, o gavião vai ficar afastado, não pode te pegar. Afastou dela, o gavião vai tentar te pegar, batendo as asas, assobiando e imitando os pássaros. O gavião foi atrás de você te pegar, você corre lá pertinho da árvore, que aí ele não pode te pegar lá. Saiu de lá, ele vai tentar te pegar. Pegou, saiu da brincadeira, né? Então, vence a brincadeira quem consegue fugir do gavião. Não tendo a árvore, não tem problema. Desenha o chão, pega um giz, faz o desenho de uma árvore. Aí pode até desenhar os galhos afastados. Então, a criança fica em cima do galho e o gavião ao redor. Saiu do galho, o gavião vai tentar te pegar. Você tem que tentar correr pro galho, né? Muito legal. Assobiando, batendo as asas, né? Lembrando da natureza, né? E é isso, é uma brincadeira muito legal, divertida. Gavião e passarinho. E o que vocês vão fazer agora, crianças? Agora é com vocês. Vocês deverão fazer uma entrevista com seus avós, ou mesmo com seus pais, procurando saber como é que eles se divertiam na infância deles. E deverão registrar no caderno de vocês. Aí vocês vão colocar o nome e onde morava quando eles eram crianças, né? Do que brincavam. Qual brincadeira que mais gostava quando era criança? Você lembra de alguma antiga de roda? Qual tipo de recordação ela traz pra você? O que você acha das brincadeiras de hoje? Todas as perguntas vocês vão fazer. Ou aos seus avós, ou aos seus pais, certo? E registrar aí no caderno de vocês. A pró, né? Vai ficando por aqui. Dessa aula, daqui a pouquinho a gente volta. Com mais uma aula. Mas não deixem de realizar as atividades. Cuidem bem do material de vocês, tá? Vocês estão de parabéns. Tô sabendo aí que tem muita gente fazendo direitinho, acompanhando as atividades, assistindo aos vídeos. Entregando no tempo correto, né? As atividades nas escolas, pra que os professores possam fazer a correção. Pegando no tempo certo também, pra não ficar atrasado nas atividades. Muito bem, vocês estão de parabéns. E não deixem de comentar aqui no chat que a pró gosta sempre de dar uma olhadinha lá e ver o que vocês estão achando. E escrevam aí também qual tipo de brincadeira dessas brincadeiras indígenas e africanas vocês costumam realizar aí na casa de vocês, na rua de vocês, tá? A pró quer saber de tudo. Um beijo e até a próxima aula.